Vamos resolver agora a questão 13 do vestibular da UFPR de 2022. No plano cartesiano, considere o triângulo ABC. A, 8 e 6, esse é o nosso ponto. B, 3 e menos 4. E C, menos 1 e 2. Seja D o ponto de intersecção do segmento AB com o eixo X, se R é a reta que passa por D, sendo esta reta paralela à reta que passa por BC, então é uma reta paralela à reta que passa por BC, a assinada alternativa que corresponde à equação de R. Então, o que o exercício quer saber? A gente tem basicamente um exercício de plano cartesiano, um exercício de equações de reta. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar qual é a reta R. Então, é justamente isso que a gente quer saber. Qual dessas cinco retas é a reta R? Primeira coisa que eu sei, eu tenho aqui várias informações. Eu tenho a informação de que essa reta R vai passar pelo ponto D, que é o segmento, no caso, que é o ponto X que corta o eixo X do segmento AB. Então, eu tenho a reta B. O ponto X que corta o eixo, no caso, a nossa raiz, é o ponto D. E também, eu sei que essa reta R é paralela à reta BC. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar qual é o coeficiente angular de BC. Assim, eu vou conseguir identificar qual é o coeficiente angular correto aqui. Então, eu vou ter, provavelmente, algumas opções e eu já consigo eliminar algumas. Então, vamos lá. Como que eu encontro o coeficiente angular? Eu pego o Y do segundo ponto e eu subtraio o Y do primeiro. Então, eu sei que o Y do segundo ponto é 2. Então, 2 menos menos 4, certo? Que o menos 4 é basicamente o nosso Y do primeiro ponto, que é o B. E o mesmo esquema para o X. Então, vai ser menos 1 do nosso C, menos 3, certo? Então, o que você vai ter? Você vai ter 2 menos menos 4. Menos 4 com menos 4, isso vai ficar mais 4. Então, 2 mais 4, isso é 6, certo? Menos 1 menos 3 é o quê? Isso aqui é basicamente... Menos 1 menos 3, isso é menos 4, certo? Então, eu vou ter aqui menos 4. Portanto, 6 menos 4, isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser menos 3 sobre 2. Então, eu sei que o nosso coeficiente angular tem que ser menos 3 sobre 2. O que eu vou ter que identificar? Eu vou ter que identificar qual das nossas 5 alternativas tem esse coeficiente. Lembrando que, como todos aqui estão do lado esquerdo junto com o Y, eu sei que todos os coeficientes angulares aqui de X vão ser negativos. Por quê? Porque se eu jogar para o outro lado a igualdade, ele vai mudar o sinal. Então, eu posso considerar já que todos são positivos. Então, o que eu preciso saber? Como eu sei que eu vou ter que ter o 3 em cima e o 2 embaixo, todos esses vão ter que ter o quê? O 2 no Y e o 3 no X. Por quê? Quando eu tenho 3X mais 2Y, igual a qualquer valor, vamos colocar zero, o que eu vou ter? Eu vou ter Y vai ser igual a quê? Menos 3 sobre 2X, que é justamente o que eu estou buscando, já que esse é o nosso coeficiente angular. Então, se eu observar aquelas que têm o 3 no X e o 2 no Y, são a alternativa A, a alternativa C e a alternativa D. A, E e a B a gente já pode eliminar. Então, ou vai ser A, ou vai ser a C, ou vai ser a D. Beleza? Então, o que eu faço agora? Agora, eu preciso identificar qual delas a gente tem o ponto D. E para a gente identificar o ponto D, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a reta AB. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a reta AB. O primeiro passo é encontrar justamente quem é o coeficiente. Então, o coeficiente vai ser o quê? Vai ser basicamente os valores de B de Y e X menos os valores de A de Y e X. Então, B vai ser menos 4 menos 4 menos 6. Isso aqui divide pelo quê? 3 menos 8, certo? Então, menos 4 menos 6, isso aqui é menos 10, certo? 3 menos 8, isso aqui vai ser menos 5. Então, menos 10 sobre menos 5, isso aqui vai ser 2. Então, eu sei que o coeficiente angular já vale 2. Portanto, eu sei que a reta AB vai ser o quê? A reta AB vai ser basicamente Y igual a 2X mais o B. Agora, para eu identificar quem é o B, eu posso substituir qualquer um dos dois pontos. Ou o B ou o A, que eu vou conseguir identificar quem é o B. Então, vamos substituir o nosso valor de A. Eu sei que o Y vale 6, então, eu vou ter 6 igual a 2 vezes 8 mais o B. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente 6. 2 vezes 8, 16. 6, então, 6 menos 16 é igual ao B. Portanto, o B é o quê? O B vale menos 10, certo? 6 menos 16 é menos 10. Logo, a nossa equação de reta é o quê? É Y igual a 2X menos 10. Se essa é a nossa equação de reta, o que eu sei? Eu sei que o D é raiz, então, eu tenho que igualar isso a zero. Então, para encontrar quem é o D, o que eu faço? Eu vou basicamente fazer 0 igual a 2X menos 10. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter o 10 passando para a esquerda e o 2 passando e dividindo. Então, eu vou ter basicamente 5, porque 10 sobre 2 é 5, é igual a X. Então, esse aqui é o nosso valor de D. O ponto D vai ser o quê? Vai ser 5 em X e zero em Y. Se o D é 5 em X e zero em Y, o que eu faço para identificar qual das alternativas é a correta? Eu vou substituir o valor de D aqui. Lembrando que D é o quê? 5 em X e zero em Y. E aquele que me der o valor correto da igualdade é a nossa alternativa correta. Então, começando com a A, se liga na dica. Eu vou ter 3 vezes 5, certo? Mais 2 vezes zero. E isso aqui tem que ser igual a 15. Então, vamos verificar se realmente é igual. 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 0 é 0. Então, 15 realmente é igual a 15. Como aqui na primeira já bateu e a gente sabe que A é uma das possíveis, então a gente pode considerar já de cara a A a alternativa correta. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 13 do vestibular da UFPR de 2022. Se você ficou com alguma dúvida ou não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. E assim a gente pode continuar trazendo esse conteúdo para você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bom estudos. Grande abraço. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho